Fala galera, beleza? Então, estou anunciando aqui mais uma vez o vencedor da promoção do navio dos preços do Alquixote Porque o primeiro vencedor, ele sumiu, ele tem mais de um mês que ele não entra em contato com o site Então, aquele resultado foi anulado, não quer ganhar prêmio, não quer Então, com isso eu estou coroando o T. Duarte, o seu palpite, Roseu, conquistador Como vencedor da promoção Então, T. Duarte, por favor, você tem uma semana para mandar mensagem aqui para o canal do YouTube Você tem que ir lá em cima no menu, no About ou Sobre, clicar e enviar a mensagem com o seu perfil Para eu saber que é você, com os seus dados, para eu enviar para a livraria Fonomag, te mandar os volumes E é isso, obrigado a todo mundo que participou E, pô, se vocês participaram da promoção no canal, no site, o mínimo é vocês acompanharam o site Nunca é prêmio, beleza, eu dou para outro T. Duarte, parabéns Livraria Fonomag, muito obrigado por ceder os prêmios E é isso, galera, até a próxima promoção aí Continuem vendo o canal E abraço E aí E aí O que é isso?